Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Daniel e dessa vez vamos com ele, o cara Coabra do Yoyo Hakusho, da Dacimodels, cara, a última peça que faltava para nós completarmos os quatro personagens principais, cara, estou super ansioso e mega feliz aqui com essa figura e a gente vai já dar uma olhada nesse Coabra, na embalagem e tudo, mas antes, já sabe, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo, vamos dar uma olhada nessa embalagem, vamos lá, a embalagem segue aquele mesmo padrão, janelinha com personagem, nome Kazuma, né, Kazuma Coabra, aqui tem um símbolo que como as outras figuras eu não consegui identificar, então se alguém souber, já deixa nos comentários, bem bonita com as cores padrões do personagem, lateral lisa, o outro lado liso também, aqui em cima amarelinho, aqui no fundo, Yuyu, né, já que não é uma empresa, não é uma figura licenciada, então eles só colocam Yuyu e aqui informações para você tomar cuidado aí ao manusear a sua peça, então vamos tirar aqui da embalagem, como todas as outras figuras vêm com dois blisters, né, um com a figura e o outro com uma base, né, os outros acessórios, na sequência eu vou tirar tudo aqui dos blisters e a gente vai já começar a dar uma olhada nesse Coabra, então vamos lá. Aqui galera, o Coabra e todos os acessórios fora dos dois blisters e cara, vamos começar por essa base aqui, padrão lá da Simmodel, já aquele piso de madeira, simulando como se fosse madeira, mas é um plástico, ele vem com esses dois suportezinhos aqui, essas duas hastes, uma menor e uma maior, para você pendurar o personagem, pendurar os efeitos, junto com eles também vem esses grampinhos aqui, para você colocar na cintura do personagem, do poder, enfim, dá para você brincar bastante, coisas bem legais, vieram várias mãozinhas e várias heads, vamos começar aqui, deixa eu ver, deixa eu ver tanta coisa, com essas mãozinhas aqui, vamos, mãozinhas do Coabra relaxadas, bem tranquilinha, dois mãozinhas aqui, para ele segurar a mochila, a mochila daqui a pouco a gente vai dar uma olhada, para ele segurar a mochilinha dele, e essas mãozinhas para ele segurar o Heiken, né, a espada espiritual, a gente vai já dar uma olhada, então tem essas duas mãozinhas, direita e esquerda, fora as duas que vem no personagem, que já vem com o ponho fechado, né, agora a gente vai dar uma olhada na mochila, a mochila simples, né, aquele mesmo padrão semelhante ao do Yusuke do Kurama, o Coabra que é um dos bad boys da escola, né, mau elemento, aqui a espada espiritual dele, o Heiken, olha que legal, um efeito translúcido, bonito, gostei, bem mais consistente, né, mais rígido do que o chicote do Kurama, bem legal, gostei, e agora a gente vai para as heads dele, né, olha que legal, o Coabra que é um personagem bem caricato, né, bem expressivo, então tem essa head aqui de raiva, ele está sempre reclamando, está sempre brigando, então ficou muito legal essa head aqui, vamos para a próxima, tem essa head aqui com os dentinhos rangendo, ele também está pistola, mas ao mesmo tempo ele está se contendo, né, aquela situação de impotência, ele não pode fazer muita coisa, então ele fica com esse olhar, cara, demais, muito bom, essa carinha aqui está sensacional, aquele sorriso dele sarcástico, ele é bastante confiante, cara, demais, está muito bom isso aqui, superou as expectativas dessas heads aqui do Coabra, tem uma outra neutra, né, o rostinho dele é neutro, relaxado, bonito também, e na sequência a gente vai dar uma olhada no personagem, então, vamos lá. E agora nós vamos para o que interessa, cara, olha que sensacional o Coabra, cara, o cabelo dele está muito bom, vocês não tem noção da alegria e da felicidade que eu estou em ter o Coabra em mãos, cara, toda a coleção já do Yu Yu Hakusho, cara, mas ele é um sonho assim materializado, cara, demais, muito bonito, a cor do uniforme dele, esse azul, ele é bem vivo, né, uma cor bastante chamativa e está animal, cara, está muito bom essa figura, vamos começando aqui pela essa head, uma outra expressão facial dele aqui de confiança, demais, a uniforme é semelhante ao do Yusuke, tem aqueles imãzinhos aqui, ó, tem dois pontos de mão aqui em cima e um aqui embaixo, só encostar ele já fecha, mas você pode deixar ele aberto, como na série, cara, sensacional, a gente vai dar uma olhada aqui nas articulações, vamos começando aqui pela cabeça dele, para um lado, para o outro, dá para dar o 360 aqui, tem aquela articulação no pescoço, que eu sempre brinco que dá para fazer o Fat Family aqui, olha para cima, para baixo, articulação aqui no braço, 90 graus aqui, aqui também, aquela articulação dupla no cotovelo, lembrando, esses uniformes são bem justinhos, né, então tem que tomar cuidado para também não forçar e arrebentar esses pontos de costura aqui, tem uma joint ball aqui na mão, padrãozinho, ele é articulado aqui no torso, ó, até que vai bastante, ó, bem articuladinho, rotaciona aqui também, vamos ver a articulação da perna, ó, abre bastante também, apesar da limitação aqui da calça, forçar aqui para dar um chute, uma bicuda aqui, legal também, bastante articulado, apesar da roupa ser bem justa, dá para você movimentar bastante, tem uma articulação borboleta aqui, permitindo que o personagem, dá para você explorar mais movimentos aqui com ele, né, dá para ir bem mais para frente, quando for fazer a menção dele, dá um soco, e aqui nós temos uma joint ball no tornozelo, para você mexer os pés aqui do personagem, cara, demais essa figura do coabra, tá animal, cara, eu estou muito feliz de ter este carinha aqui em mãos. Na sequência, a gente vai fazer a troca das heads, para a gente ver como é que fica o coabra, então, vamos lá. Então, vamos aqui para as heads, a primeira head é essa que já vem no personagem, né, aquele rostinho dele, bem sem vergonha, rindo aqui de canto, bem confiante. Aí nós temos a segunda head, ele aqui pistola, gritando com muita raiva, projetando o seu rei ken aí para desferir nos inimigos. Na sequência, nós temos essa outra headzinha aqui, dele se contendo, arranjando os dentes, demais. Essa outra aqui está fantástica, cara, ele com risinho de lado, bem confiante. Transbordando aí toda a energia, a característica e personalidade do coabra. E por último, essa head aqui mais neutra, né, uma expressão facial mais fechada. Essas são as heads do coabra sensacionais, cara, o da Sim destruiu. Tá aí, galera, esse foi o nosso review do coabra da Sim Models, cara, que sensacional. Ele já está aqui com a trupe, com o Kurama, Riei e o Su, que olha que sensacional os quatro juntos. Bicho, nostalgia é demais, cara. Um sonho realizado. Coisas que nós não tivemos na nossa infância, figuras com essa qualidade nesse Night do Yu Yu Hakusho. E agora, cara, é demais, cara. Muito, muito feliz. Altamente recomendado pra quem não pegou, pra quem tá pensando em pegar. Cara, vai sem medo, porque a da Sim destruiu nossa coleção. Mandaram muito bem. Lógico, tem algumas coisinhas, uns ajustes, umas coisinhas aqui no Riei, no Kurama, no Yusuke. Cara, mas assim, no mais, essa coleção tá animal. E principalmente esse coabra que tá demais, cara. Tá muito bom, muito bom mesmo. A mochilinha padrão, né, ficou bem legal. O efeito do Heiken, né, a espada espiritual ficou muito boa. Esse efeito translúcido dá um charme à parte aí, né, nessa peça. E o que falar dessas heads, né, as quatro heads, junto com a que vem principal. Elas imprimem muito bem a personalidade do coabra. Zangado, espirituoso, bastante brincalhão. Cara bem sarcástico, né, bem safado do jeito que ele é. E cara, animal, muito bom. Eu tô apaixonado, cara, por estar com essa coleção inteira aqui na frente. Principalmente o coabra também. Cara, se você gostou desse vídeo, já deixa o like de vocês. Que nos ajuda bastante. Se você quiser ver o review do Yusuke, do Kurama e do coabra, tem eles aqui no canal. Mas antes de assistir, se inscrevam no nosso canal. Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu vou deixar esses vídeos aqui no card e também na descrição pra vocês darem uma conferida e tirarem aí as conclusões de vocês. Mas desde já eu recomendo toda essa coleção da Dacimodels que tá animal. E outra, já nos permite até sonhar em outros personagens. Já pensou uma Genkai? O Koema? A Botan? Nossa, ia ficar maravilhoso. Então vamos torcer pra que a Dacimodels façam aí esses próximos personagens. E é isso, galera. Obrigado pela audiência. Obrigado pela força de todos. Um grande abraço. E valeu! E valeu!